Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra guerrear Ele tem a espada de fogo Ele tem a bandeira da vitória Ele tem a chave da bênção Ele é o remédio que sai Ele tem a virtude e o poder Ele é o amor e a paz Não há quem possa o derrotar Nosso Deus é tremendo, é tremendo demais Ele pisa em serpente e esmaga a demônia Ele põe a muralha no chão Ele quebra as portas de bronze Ele tem brasa viva nas mãos Ele quebra os ferros de pé Porque dele é o poder Ele manda e logo acontece E não há quem eu possa deter Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra guerrear Ele pisa em serpente e esmaga o demônio Ele põe a muralha no chão Ele quebra as portas de bronze Ele tem braça viva nas mãos Ele quebra o cerco de fé Porque dele é o poder Ele manda e logo acontece Nosso Deus é tremendo, é tremendo demais Ele pisa em serpente e esmaga o demônio Ele põe a muralha no chão Ele quebra as portas de bronze Ele tem braça viva nas mãos Ele quebra o cerco de fé Porque dele é o poder Ele manda e logo acontece E não há quem o possa deter Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já chegou e está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já está neste lugar O varão que veio pra guerrear Já está neste lugar Até a próxima